É-nos dada esta função f de x, que é dada por esta expressão algébrica, que é também uma expressão racional. E a pergunta que nos colocam diz, qual é o limite de f de x quando x tende para menos infinito? Então, à medida que x tende para menos infinito, esta função vai tender para quanto? Como sempre, parem o vídeo e tentem chegar à resposta sozinhos. Muito bem, queremos então determinar o limite de f de x quando x tende para menos infinito e substituindo pela expressão, queremos o limite de 7x² menos 2x sobre 15x mais 5 quando x tende para menos infinito. Agora, uma estratégia à que podemos recorrer quando queremos calcular o limite de uma função quando x tende para mais ou para menos infinito, é dividir tanto o numerador como o denominador pela variável elevada ao maior grau com que ela surge no denominador. Aqui o termo de maior grau é 15x, então vamos dividir tanto o numerador como o denominador por x. Ou, se preferirem, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 1 sobre x e por 1 sobre x. E se estamos a fazer o mesmo ao numerador e ao denominador, ou melhor, se estamos a multiplicar ou a dividir ambos pelo mesmo valor, à partida é como se estivéssemos simplesmente a multiplicar a expressão inicial por 1 e multiplicar por 1 não altera o seu valor. Aqui, como estamos a dividir por x, isto só fará sentido se x for diferente de zero. Assim, esta expressão não é bem equivalente à inicial. A expressão algébrica que define a função não está definida para, ora, menos 5 sobre 15, ou seja, não está definida para x igual a menos 1 terço. Já aqui, como multiplicamos por 1 sobre x, o numerador e o denominador, esta expressão só estará definida se x for diferente de menos 1 terço e se x for diferente de zero. No entanto, como o que pretendemos é calcular o limite destas expressões quando x tende para menos infinito, esta alteração não nos incomoda. O limite de ambas as expressões será o mesmo. Então, agora vamos simplificar esta expressão. Queremos o limite quando x tende para menos infinito de 7x ao quadrado a dividir por x fica apenas 7x e menos 2x a dividir por x fica só menos 2. No denominador, vamos ter 15x a dividir por x que fica 15 e mais 5 a dividir por x que fica mais 5 sobre x. Agora, olhando para a expressão obtida, à medida que x tende para menos infinito, aqui vamos ter um número negativo cada vez menor. Ou seja, este monómio vai tender para menos infinito. E este menos 2 mantém-se inalterado. Então, vamos ter menos infinito menos 2. Este 15 também não depende de x por isso continuaremos a ter 15 e aqui vamos ter um número que vai tender para zero. Se vamos dividir 5 por números negativos com um valor absoluto cada vez maior, vamos obter um número negativo cada vez mais próximo de zero. Portanto, até sabemos que esta parte tenderá para zero por valores inferiores a zero. Então, vamos ter 15 mais zero. Assim, temos menos infinito menos 2 e retirar 2 a menos infinito não vai fazer nada de significativo. Continuamos a ter menos infinito a dividir por 15, o que também não altera nada. Portanto, este limite corresponde a menos infinito. Outra forma de calcular o limite de f de x quando x tende para menos infinito seria olhar para o numerador e para o denominador e pensar que termos vão dominar aqui. E o que quero dizer com dominar? Sempre que queremos calcular o limite de uma função racional, quando x tende para mais ou para menos infinito, o valor absoluto dos termos de maior grau vai aumentar de forma muito mais rápida do que o dos termos de grau inferior. Aqui, por exemplo, à medida que o x tende para menos infinito, o 7x² vai atingir valores absolutos que são cada vez maiores do que aqueles que são atingidos por menos 2x para os mesmos valores de x. Também no denominador, o 15x, aliás, aqui o outro termo até é constante. Portanto, à medida que x tende para menos infinito, este mais 5 vai ter cada vez menos importância nesta adição. Assim, neste caso, o limite de 7x² menos 2x sobre 15x mais 5 quando x tende para menos infinito vai ser igual e aqui temos menos infinito, mas isto também se aplica se for para mais infinito, vai ser igual ao limite quando x tende para menos infinito da expressão que se obtém considerando apenas os termos de maior grau no numerador e no denominador. Ou seja, o limite desta função quando x tende para menos infinito é igual ao limite de 7x² sobre 15x, o termo de maior grau do numerador sobre o termo de maior grau do denominador. Se simplificarmos esta expressão, ficamos com 7 quinzeavos vezes x² a dividir por x, que é apenas x. Então, isto também é igual ao limite de 7 sobre 15 vezes x quando x tende para menos infinito. E quanto é que é este limite? Vamos ter o x a tender para menos infinito e vamos multiplicar este valor por 7 quinzeavos, o que, sendo um número positivo, não vai alterar nada o resultado e este limite corresponde a menos infinito. Vamos ver outro exercício. Aqui temos novamente uma função racional definida por uma expressão algébrica e é-nos pedido que identifiquemos a assíntota horizontal ao gráfico de Q. Uma assíntota horizontal existirá se o limite da função quando x tende para mais ou para menos infinito for igual a um número concreto, igual a uma constante. Só para verem um exemplo, e não estou a tentar representar o gráfico de Q de x, mas vamos imaginar que temos uma situação em que temos uma assíntota horizontal ao gráfico de uma função em y igual a 2. Temos aqui o 2 e traçamos uma reta horizontal. Esta é a reta y igual a 2. Para que esta reta seja uma assíntota horizontal ao gráfico de uma função, podemos ter um gráfico que faça algo como pode fazer umas curvas por aqui, por exemplo, mas à medida que x se torna muito, muito grande, à medida que x tende para mais infinito, a função começa a aproximar-se de 2. Nunca chega a ser 2, mas vai se aproximando mais e mais desse valor. E não tem de acontecer, mas também poderá fazer o mesmo deste lado, à medida que x tende para menos infinito. Pode aproximar-se de 2, aproximar-se, mas sem nunca lá chegar. Bastava que isto acontecesse num dos sentidos para considerarmos que estamos perante uma assíntota horizontal. Outro gráfico possível para que y igual a 2 fosse uma assíntota horizontal poderia ser um gráfico que fizesse algo como isto. Vamos imaginar que também tem uma assíntota vertical ao gráfico e fica algo como isto. Podemos ter a função aproximar-se de 2 por valores inferiores a 2, à medida que x tende para menos infinito, e depois aqui ter uma assíntota vertical e ter depois dela a função aproximar-se de 2 por valores superiores a 2, à medida que x tende para mais infinito. Ou podia também acontecer o contrário disto, ou tantas outras coisas. Quero apenas que percebam o que é uma assíntota horizontal ao gráfico de uma função. e vamos saber onde se encontra determinando o limite da função quando x tende para mais infinito ou quando x tende para menos infinito. Então, vamos pensar no exercício que aqui temos. E, basicamente, o que vamos fazer é o mesmo que fizemos no último exercício. Queremos calcular o limite de q de x quando x tende para mais infinito e queremos calcular o limite de q de x quando x tende para menos infinito. Começando por esta, isto será igual ao limite de 6x elevado a 6x elevado a 5 menos 2 a dividir por 3x ao quadrado mais x elevado a 9. Isto quando x tende para mais infinito. Aqui, o termo de maior grau do denominador é este x elevado a 9. E o que acontece se dividirmos o numerador e o denominador por x elevado a 9? Vamos multiplicar o numerador por 1 sobre x elevado a 9 e também o denominador por 1 sobre x elevado a 9. Simplificando, vamos ter o limite quando x tende para mais infinito de 6x elevado a 5 a dividir por x elevado a 9, ou seja, 6 sobre x elevado a 4 menos 2 sobre x elevado a 9. E no denominador vamos ter 3x ao quadrado a dividir por x elevado a 9 o que fica 3 a dividir por x elevado a 7. Mais x elevado a 9 a dividir por x elevado a 9 portanto, mais 1. Agora, olhando para a expressão obtida este termo vai tender para 0 e este termo vai também tender para 0. Então, o numerador vai tender para 0 menos 0, ou seja, 0. No denominador este termo vai tender para 0 e este é constante, igual a 1. Então, o denominador tende para 0 mais 1, ou seja, 1. Daqui resulta que o limite de q de x quando x tende para mais infinito é 0. E, portanto, temos uma assíntota horizontal em y igual a 0. Embora aqui percebam facilmente que quando x tende para menos infinito a função vai ter o mesmo limite que encontramos para quando x tende para mais infinito este termo continuará a tender para 0 tal como este e este com outras funções poderá acontecer que exista uma assíntota horizontal ao gráfico diferente ou pode até mesmo não existir assíntota horizontal quando x tende para menos infinito. Vamos por isso calcular também este limite e aproveitamos para recorrer à outra estratégia. Dissemos que quando temos uma função racional o limite quando x tende para mais ou menos infinito mas neste caso queremos menos infinito é igual ao limite da função definida apenas pelo termo de maior grau do numerador a dividir pelo termo de maior grau do denominador ou seja, 6x elevado a 5 sobre x elevado a 9 e atenção que como veem neste exemplo é preciso ter cuidado porque os termos podem nem sempre vir já todos arrumadinhos por ordem de crescente do grau. Agora, simplificando esta expressão vamos ter o limite quando x tende para menos infinito de 6 sobre x elevado a 4 e agora quando x tende para menos infinito x elevado a 4 vai tender para mais infinito e o numerador será sempre 6. Se vamos dividir 6 por números cada vez maiores vamos aproximar-nos de 0 e tal como esperávamos é esse o limite da função quando x tende para menos infinito e também nesse sentido temos uma assíntota em y igual a 0. Não sei como vai ser o gráfico desta função mas sabemos que quando x tende para mais infinito e para menos infinito o gráfico vai aproximar-se da reta y igual a 0 e até sabemos mais uma vez que em qualquer dos casos vamos dividir 6 por números positivos cada vez maiores sabemos que a função se irá aproximar de 0 por valores superiores a 0. Vamos ver mais um exercício. Temos outra função racional e queremos novamente saber qual é o limite de f de x quando x tende para menos infinito. Queremos o limite de f de x quando x tende para menos infinito. Bem, vamos dividir o numerador e o denominador pela variável elevada ao maior grau com que ela surge no denominador e que neste caso é o x elevado a 4. Isto será igual ao limite quando x tende para menos infinito de 3x elevado a 4 a dividir por x elevado a 4 que é apenas 3 menos 7x ao quadrado a dividir por x elevado a 4 que é menos 7 sobre x ao quadrado e depois vamos ter menos 1 sobre x elevado a 4. No denominador vamos ter 1 menos 2x ao cubo ou dividir por x elevado a 4 portanto, menos 2 sobre x mais 3 sobre x elevado a 4. E agora, o que é que vai acontecer à medida que x tende para menos infinito? Este termo vai tender para 0 e este termo também e o numerador tenderá para 3. No denominador, este termo vai tender para 0 e este também vai tender para 0 e ficamos com o denominador a tender para 1. Portanto, o limite desta função quando x tende para menos infinito é 3. Também aqui podíamos ter recorrido aos termos de maior grau do numerador e do denominador. Teríamos de olhar para o 3x elevado a 4 e para o x elevado a 4 e ignorávamos tudo o resto porque o comportamento destes dois termos à medida que x tende para menos infinito vai dominar tudo o resto. Estamos então a dizer que o limite de f de x quando x tende para menos infinito vai ser igual ao limite quando x tende para menos infinito de 3x elevado a 4 sobre x elevado a 4. Como temos x elevado a 4 a dividir por x elevado a 4 vamos ficar apenas com o limite de 3 quando x tende para menos infinito que é igual a 3. E cá está, temos o mesmo resultado recorrendo à outra estratégia.